Eu, meu Deus, velho, tem um supply drop aqui. O quê? Nossa senhora, vai pegar da brenda. Meu Deus, velho, pizza. Pizza. Mano. Ai, velho, coloca isso na intro, tá ligado? Os caras vão achar que você tem down. Caraca, cara. Deixa um supply drop, o que tem nele? Pizza. Sério, velho. Eu tô tentando iniciar. Quick Game, peraí, isso é o menu do jogo? Isso é o menu do jogo? Isso, só tem Estados Unidos pra jogar, então vamo lá. Peraí, tem como convidar, pera, cancela, cancela. Search for new friends. New friends. Qual que é o seu nome? Ah, tá, eu sou o Momoland 24 do 10. Beleza. Peraí, deixa eu arrumar meu nome nesse vídeo. Eu sou o Magnásio 32854. O meu app é prego. Ué? É porque não... É porque já deve ter Magnésio, então. Como que é dita o nome? Eu tenho que sair da Steam, não? Faço uma mínima ideia, cara. Como que é o nome de vocês? Como que é dita o jogo? Os gráficos do jogo? Qual que é seu nome, Magnésio? O meu nome é... Calma. Calma. Tô calmo. É Magnésio 32854. Achei. Depois de apertar Enter 5 vezes, resolveu. Não sei. Boa, já deve ter algum troque, então eu vou ser o Troxon. Vamos ver, eu vou... Eu mudei meu nome pra Troxon na Steam, vamos ver no jogo o que vai acontecer. Não, eu gosto. Jogo. Jogo. Eu continuo sendo... Nossa, meu Deus. É a única configuração. É, esse não pode ser meu nome, velho. Eu não aceito. Eu não aceito. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Então tá, eu sou... Vamos lá. Eu sou... O que é o seu nome? Onde você... Onde você... Onde você... Onde você... Tem um rio... Tem um triângulo de terra no meio. Nossa, olha o descansão. Vamos ver, peraí. É bem na borda do círculo. Eu tô na parte esquerda da borda. Ah, eu tô vendo. Tipo... Ah, eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô indo. Vamos nos encontrar primeiro, vai. Tá, eu tô vendo o triângulo aqui. Eu acho. Eu shift e forre, beleza. Mano, eu achei uma panela. Não dá pra pegar a panela. Eu tô correndo pro lado errado. Mano, os caras já se mataram aqui. O que que tá acontecendo? Só tem 29 vivos, mano. Como assim? Tem 29 vivos, né? Caralho, velho. Mano, vocês não estão ligados, velho. Não, eu tô com uma porra de um bagulho de soro fisiológico nas minhas costas. Tem uma panela na minha bunda. Tem um cara aqui comigo. Meu Deus. Peraí, eu sei, Magnésio. Eu sei. Eu sei. O quê? Eu sei. Isso foi eu. Que o que é que eu ganhei? Não, não é. Meu Deus, peraí que eu tô chegando. Não, não, não. Eu tô muito longe ainda. Eu tô indo pro rio que tem um triângulozinho ali embaixo. Mano, não é você. Socorro. Mano, tem um cara me perseguindo aqui, gente. Socorro. O maluco se matou. Ô, vocês estão indo pro T, velho? Sim, eu tô chegando lá. O T? Eu tô chegando no... Eu tô vindo da direita, velho. Tem uma ponte ali na frente. Ó, eu tô naquela ilha lá que eu falei. No triângulo lá no meio do rio? É. Caraca, eu tô muito longe ainda. Socorro, gente. Quem atravessou a ponte agora? Não fui eu. Não fui eu. Tá, tem um outro cara ali. Então, fodeu. Cê não tem, né? Mano, eu tô aqui, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô vendo a ponte, tô vendo a ponte. Ah, eu tô vendo uma pontezinha. Mano, tem... É, eu tô vendo... Quem que tá... Vocês estão, tipo, na ilha? Ô, louco, tem dois caras aqui. Eu tô pulando. Não, não. Ai, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oi, foi. Cadê? Tem um cara atrás de você. Eu sei, eu sei. Tem um cara jogando, velho. Entra aqui. Eu tenho uma pistola. Eu tenho uma pistola. Isso, vai, ajuda. Ele tá vindo do soco, velho. Cadê o cara? Cadê? Meu Deus. Meu Deus. Mata. Mata. Meu, por que que mudou pra pistola? Ele me acertou. Ah, eu acertei, foi mal. Você aqui. Me prega uma toalha, hein? Boa, boa, boa. Aê, nice. Como que eu lutei? Eu tô jogando na ponte, gente. Tô jogando na ponte, cara. Qual a ponte? A pequena ou a grande? É... É. Mas como assim, a zona tá... O jogo ruim da porra. Oi? Que jogo ruim da porra. Sim, a PS1 é muito legal. Olha a minha panela com a Teticamente de panela aqui. O círculo tá... Ah, nossa. Que merda. O círculo tá aqui atrás. Gente, eu tô jogando no T. Eu tô jogando no T aqui já. Ah, tá. Tô vendo a ponte, calma. Tô jogando a ponte, eu acho. Magnus tá indo em outro ponto, você tá ligado? Em outro server. Certeza. Em outro server, tá ligado? É. Nossa. Será? Acho que eu tô vendo você. Não sei, calma. Ah, eu tô vendo você! Aqui, tô vendo você! Oi? Pula. Ah, não. Você se matou. O trego se matou. Ah, aqui é onde eu corto meu vídeo porque eu morri. Não dá pra dar a expectativa de nada. Ah, não dá pra dar? Ah, sério? Aham. Onde você spawnou? O que spawnou? A Battle Royale, burro. Bom, eu vou fazer um caminho um pouquinho mais longo indo aí na ponte. Então você tá vindo na direção 15 NE mais ou menos? É. Eu tô na ponte agora, eu tô na ponte. Porra, troque. Tô exatamente na ponte. Aqui, tô vendo você. Tô vendo aqui, ó. Onde você tá? Traz, 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 traz. Porra, mano. Aqui, burro. Ah, oi, oi, oi. Porra, oi. Aê, caralho. Que merda é essa? Eu tô chegando. O cara tem o testículo pendurado na mão. Gente, eu tô chegando. Negócio de hidrogênio. Eu boto panela nas costas. Você tá chegando, Magnésio? Tô chegando. Onde você tá? Onde você tá? Que direção? Eu tô chegando pela parte de baixo, diagonal direita dessa rua. Nossa senhora. Fala o número que você tá olhando, né? Eu tô no, tecnicamente, 320. 330. 30. 330. Eu tô olhando 330. Você tá olhando 330. Eu tô olhando ali. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ah, essa aqui. Acho que encontrei vocês. Tô pulando. Aê, caralho. Aê, porra. Aê, caralho. Aê, caralho. Não acredito, cara. É pra pegar a câmera. Eu sou um anjo, veja. Olha isso, cara. Que foda. Esse aqui tá um testículo, filho nourado. Mano. Esse aqui que eu peguei aquela hora. Nossa senhora, eu sou burro. Por que que eu tô soltando fumaça, velho? Vocês tão vendo? Eu tô, eu tô. Ué. Ah, você tá fumando. Eu tô? Você tá. Que da hora. Você tá com um garoto. Que da hora, mano. Voltei. Caraca. Eu tô fumando, veja. Quem que tem um negócio de anjo na cabeça aí, velho? Eu. Ele, é o prego, é o prego. Meu Deus do céu. O prego tá fumando. É, eu sou um anjo fumador. Que bizarro que é esse aqui, cara. Jesus. Vamos lutear aqui. Por que que tá bugando na janela? Não sou eu. Ninguém. Eu tô aqui embaixo. Quem que abriu o portão? Ninguém. Olha o testículo aqui. Não, mas tem um maluco aqui. Tem um maluco aí. Tem um maluco aqui, prego. Tem. Beleza, tá todo mundo junto, tá todo mundo junto, tá todo mundo junto. Mata, mata, mata. Tá vindo em cima de mim. Aí, matei. Matei, matei, matei. Ah não, o outro aqui matou. Vai. Matei. Pronto. Ó, outro aqui. Ó, vai. Puta, que pariu. Você entrou na frente. Não, você entrou na frente do meu tiro. É ele. Matei. Matei. Aí, boa, porra. Mano, os caras da tua mão não tem espalha nessa porra. Não tem espalha nessa porra. Opa, mais bala. Opa, tiro em mim, tiro em mim, tiro em mim. Onde você tá, onde você tá? Tá aqui, tá aqui. SE, SE. Tá aqui, tá aqui. O cara tá aqui, porra. Tá aqui na minha direita. Tá aqui. Pera, pula. Tá aqui em mim, tá aqui em mim. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô pulando, tô pulando. Tá aqui. Telhado, telhado. Ah, telhado, telhado. Ah, calma. Morri. Não, mano. Ah, matei o prego. Puta que pariu. Porra, puta merda. Pode tomar no cu. Que que é ele aqui daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Meu Deus. Vou lutear o prego, porra. Cadê o cara? Cadê o filho? Eu tô vendo vocês dois luteando aqui. Vamos se fuder. Eu tô bem perto aqui dessas casas já, pra falar a verdade. Eu também não, eu tô vendo ela. Eu tô chegando na casa. Mano, vocês vão gamar no meu sapatinho. Ai, meu Deus. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo, eu tô te vendo, acho. Pula. Tô vendo, tô vendo. Aqui, aqui, atrás. Aqui, 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 atrás, burro. Atrás, atrás. Atrás, do lado. Aí, porra, achou. Vocês estão na borda da safe? Tem cara aqui, cuidado. Ah, aqui, vocês. Aqui, eu, eu. Aqui, onde? Aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, 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 ai. Se liga. Meu Deus. Você viu que ele pula, ele atravessou o chão? Você viu? Mano, olha isso. Caralho, que fantofia, show, velho. Que foda isso, cara. Quem quiser dropar uma arma aí pra eu me defender. Eu só tenho uma pistola também. Então, ok. Eu vou dropar uma arma aqui, ó. Eu acho. Como que é drop? Não. É bala. Não, você pegou a arma, viada. Eu peguei. Toma, obrigado, obrigado. Atrás, atrás, atrás. Eu também tô morto. Eu acho que tem alguém me lootando, eu não sei. É, a tela tá com motion blur. É. Não dá pra ver. Matei com faca. Boa. Acabou a minha bala, velho. Matei o cara com a faca. Ai, meu Deus. Deixa eu sair dessa merda aqui. Supliedrop. Premium. Pizza, pizza. Mano. Você encontra geladeiras espalhadas pelo mapa, que tem um monte de item nela. Sim, sim. É o Supliedrop. Que bizarro, cara. Supliedrop é mais geladeira. Isso é Supliedrop é mais geladeira. Tô vendo o carro, tô vendo o carro, tô vendo o carro. Vem, vem, vem. O que tem aqui? Calma. Peguei uma sacola de conta. Eu já queria uma sacola de conta. Ó, vamos pegar o carro, hein. Vai. Corre. 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 Meu Deus. É o Fusquinha aqui. Que merda. Eu vi o caldinho. Que bonito aqui. Vai, vai. Entra aí. Vai, vai. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Corre. Ó, Lut, não troca ali. Eu vi. Vamos pra safe. Meu Deus. Que medo de cara. Nossa senhora. Vamos tentar pegar uma rampa aqui. Nossa, cara. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Você tá vendo? Ali na frente. O carro travou no meio do nada. Beleza. É, então. Mano, tem uma rampa ali na frente. Você tá vendo aquele muro ali do lado da casa? Ah, tô vendo. Tô vendo. Meu Deus. Será que vai? Cacete. Destrói árvore, mano. Ele estuca tudo. Ó, você não vai rampar um centímetro. Nossa, vai bater em todas as árvores, velho. Então. Ah, merda. Ah, mano. Bota. Batei na primeira. Batei na primeira. Vambora. Mano, onde você tá, Magnésio, caralho? Tô chegando. Tô chegando. Calma. Tô perto de um trailer aqui. Não sei se dá pra pegar esse carro. Dá pra pegar? Ah, eu peguei um ônibus. Que legal. Meu Deus, você tá falando sério. Eu peguei um ônibus do Fortnite. Mano, eu quero ver esse ônibus. Eu não vi até agora. É, eu também não. Mano, eu tô na borda da safe na saída queimada. Eu achei um supply drop, perigo. Aqui, agora? Oi? Aqui, agora? Sim, aqui na frente. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Nunca peguei. Vai, cara. Ah, tô vendo vocês. Tô vendo vocês. Tô vendo vocês. Fiquem parados. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar o supply drop. Você tá me vendo mesmo, Magnésio? Fica parado, fica parado vocês dois. Tô atrás de vocês. Ah, um ônibus. Ah, um ônibus, prego. Meu Deus. Como que você vai passar aqui, Magnésio? É, dá a volta. Não sei. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu entrar no ônibus. Pera aí. Meu Deus do céu. Puta merda. Eu tô no ônibus, cara. Eu sou um negócio de presídio, velho. É o ônibus de batalha do Fortnite, cara. Caraca, que muito foda isso. Vamos pegar o lobby inteiro no ônibus aqui. Vamos dar roleplay. Excursão chegou, gente. Na cidade abandonada. Chegando. Petro, olha pra trás. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Olha o cara que tem troca a minha. O cara que tem isso. Cuidado. Ufa. Mano, mano. Como você tá andando com esse ônibus? Então. Puta merda. É o lugar que o cara tá assustado. É a pantufa dele. É a pantufa de serra. Então. Mano, caminho alternativo do garoto. Olha, olha, olha. O cara acha que é Battlefield, que tá com um tanque. Sim. Olha só. Oh, tem trem também aqui, hein? Não vou me esquecer. Vamos seguir o trem, então. A gente é o trem agora, cara. É, a gente é o trem. Nossa, vai cair dessa ponte aí, gente. Ah, não. Vai não. Eu tenho que centralizar isso aqui. Meu Deus do céu. Cuidado, vai cair isso. Terceira pessoa não ajuda em nada. Pewie. Pewie. Yeee. Bom, parar em cada cidade e esperar os caras entrarem no ônibus. Dá pra buzinar, velho? Não dá, infelizmente não dá. Nossa. Não tem buzinar lá. O que que é ali na esquerda? Ali é o Supply Drop ali na esquerda, no meio da rua? Acho que é. Sim, Supply Drop. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, eu achei um pernil. Um pé, um pé. Ah, aí. Caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Aqui é a Gucci, mano. Olha isso aqui, rapaz. Funciona aí. Eu tô sem capacete, gente. O cara tá com os dois com capacete nível 3, ó. Olha aí. Banda de burguês. E eu com a sacola da Gucci aqui. É. É, o Pewie volta. Vamos lá. Pewie. Enquanto o Pewie, ele é na zona, né? Tem uma sacola ali atrás. Deixa eu pegar. Não, mas... Você vai trocar a sacola? Eu tô sem sacola até agora, eu acho. Nossa, que pique do meu personagem. Cacetinho de pique. E esse? É, mano. Tem coisa boa aqui. Ô, carro. Prego. Ô, carro. Prego. Tá doidado? Ah, ele. Eu não sabia que ele era inimigo, velho. Nossa, morri. Atropelei alguém, eu acho. Não, não atropelei não. Não tem como. Tenta atropelar ele, tenta atropelar ele. Não tem como, não tem como. Ele atravessou você, prego. Ele tentou te atropelar. Nossa. Morri. Morri. Eita, os três. Eu dei hitmark. Eu dei uns quatro hitmark no cara, mas não matei. Nossa, velho. Caraca. Por que que eu fui parar pra trocar minha bolsa da Gucci? Por que, né? Esses burguês. Esses burguês aqui é o que eu faço. Falou os caras com o capacete nível 3. Então, é o cara que controla o ônibus. Os caras tem Tramontina a porra toda. O Magnésio eu sei que tá apostando, né? O Magnésio não, o Joe Gamer. O Joe Gamer. Mas aí o senhor... O senhor... Tá, tá, tá. Dá meu tempo. O degradê, ele vai... Mano, eu falei, o degradê, ele só vai ter que eu lançar... Quando tiver pressão, eu vou lançar praticamente. Por que degradê? É HD, eu falo degradê. Eu prego HD. Eu falo degradê. Ah, tá. Nossa. É, o que que eu ia falar? E por que ele... E por que ele... Por algum motivo ele falou degradê em alguma... Algum chate de páreo do PS4 uma vez, eu fiquei com degradê na cabeça. Eu tava falando de emblema, acho. Do B3. Ah, é. É, você tava falando... É, é verdade, é verdade, eu lembro. Ele falou degradê, eu falei, prego degradê. Ficou isso agora. Meu Deus. Ah, mas troca. Ô, mas troca. Que você também, mano. Você também tem apelido. Eu vou sair do Discord, ok? Ó, tá começando aqui, ó. Ai, calma aí, calma aí. Ah, saiu. Você gravou isso? Não, eu não gravei, infelizmente não gravei. É, eu gravei, eu mando pra você. Caramba, meu Deus. Calma aí. Olha o Twitter aí. Olha o Twitter aí. Calma aí. Oi. Oi. Oi, tudo bem? Vai lá, tem uma notificação no Twitter, deixa eu ver. Ai, velho, peraí, deixa eu bloquear você. Caramba. Vou bloquear. Eu bloquear uma galera. Provavelmente você foi quicado do grupo, automaticamente. Foi. Vai, prego, vai, tweeta também, vai. Eu não vou tuitar nada, é a sua fala mesmo. Corre, corre, corre. Deixa eu desbloquear o Magnésio. Qual que é o seu? Ah, é o Dejolgamer. Vamos lá.